Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que tem continuação da treta envolvendo Zé Vaqueiro, DJ Ives e McFly Dessa vez quem entrou nesse meio aí foi os barões da pisadinha Você vai entender mais um pouco sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, esse vídeo é o vídeo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Pois é rapaziada, essa treta agora tem mais uma continuação E dessa vez McFly não falou nada com Zé Vaqueiro e nem com DJ Ives Dessa vez já foi com os barões da pisadinha e com o Billy X, vocalista do Bond do Maluco Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que Billy X do Bond do Maluco Tinha deixado um vídeo lá mais precisamente, lá em seu perfil oficial no Instagram Falando sobre McFly, Zé Vaqueiro e DJ Ives E agora McFly foi lá e fez um vídeo respondendo a Billy X e também falando sobre os barões da pisadinha Mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal onde eu falei que os barões da pisadinha tinham entrado nesse caso E tinha defendido André Teclas, onde André tinha feito algumas declarações falando sobre McFly E eu vou mostrar esse vídeo aqui de Billy X logo falando sobre esse momento Posteriormente eu vou mostrar o vídeo em que McFly foi lá e respondeu a Billy X do Bond do Maluco E aos barões da pisadinha Vamos ver logo primeiramente o vídeo de Billy X falando sobre isso, vamos ver Fala, bom dia galera, tô aqui na correria aqui Marcaram um vídeo hoje agora perguntando o que eu achava das produções do DJ Ives Porque o cara tá querendo tomar o palco Cara, eu vou ser bem claro no que eu acho Eu acho o cara um mago, né? Porque acho que quem mais sofreu na história Meu, não tem barões, desculpa, não tem Zé Vaqueiro Para com isso Quem começou com essa história de teclado Foi bonde do maluco Com pisadinha, que agora virou piseiro Parece que as pessoas não tem memória E ficam, sabe, querendo criar histórias, entendeu? Eu vou falar pra você Eu acho que, meu, o teclado tá aí, ele é um ritmo Ah, mas porque corta, tira a música, não sei o que Cada um tem sua história Mas, gente, o Brasil é tão grande Não vai faltar trabalho pra músico Músico bom não tá desempregado Você entendeu? Agora fica essa galera desses falatórios Ah, porque tirou os metais Ah, porque não sei o que O problema é que é o seguinte Tem músico, não é todos Mas tem músico que quando tá na estrada É cheio de história Cheio de problema Quem tem banda sabe do que eu estou falando Gente, como tem gente problemática na estrada Aí vem o cara com o teclado Que faz a parada acontecer É mérito de quem sabe fazer Eu estourei aí 13 músicas O bom do maluco foi, eu acho, talvez uma das bandas A não ser barões agora Que estourou um CD inteiro, gente Com o teclado A gente colocava um sax Então aí vem DJ Ives Uma mega produção Mega que eu falo É conhecimento Não basta você ligar um teclado e fazer ritmo, não Existem umas histórias Acompanha o cara Vê o que ele faz e distorce uma sanfona Ele tem as ideias Pô, e é o cara do momento Então queria eu Estava produzindo com o DJ Ives Então vamos parar, gente Quando começa essa inveja Essa picuinha Eu tava vendo barões na pisadinha hoje Um bilhão de views Isso é muito bom pra todo mundo Não interessa se é músico O que interessa é que a música Tá entrando no mercado nacional e internacional Então para, gente, de criticar E vamos somar Você entendeu? Você que fica aí Sabe só cutucando Ah, porque o cara tirou o batera Ah, o cara Meu, tirou E aí? O batera vai pra outro lugar Vai atrás Cara, o sol nasceu pra todo mundo Ninguém é obrigado a estar com alguém Que não tá insatisfeito Que não é legal E o projeto é novo Esse piseiro É uma coisa mais eletrônica Você entendeu? Tenta fazer um piseiro Você vê aí Com banda Fica legal? Fica Mas não é os timbres do eletrônico Então vamos parar de criticar O cara que é o seguinte Que abriu o mercado Tem o Rod Bala produzindo DJ Ives Que é mesmo pra mim Number One Não tem conversa Mas velho O cara tá colocando As músicas de todo mundo No mercado Não importa se é teclado ou não Meu Eu aprendi uma coisa na minha vida Pra mim falar mal de alguém Eu tenho que ser melhor do que esse alguém Naquilo que ele faz Ponto Valeu galera E agora eu vou mostrar pra vocês O que foi que os barões da pisadinha Falou anteriormente Para Mcfly Ir lá e responder ele Os barões da pisadinha Falou assim ó Só passando para lembrar Que o Tecladinho Dá emprego a muita gente E foi lá e marcou DJ Ives André Teclas E mais algumas pessoas Vou deixar esse post aqui Aparecendo aqui pra vocês E quando Mcfly Foi lá e viu esse post Ele foi lá E fez um vídeo Respondendo tanto A Billy X E aos barões da pisadinha Vamos ver Fala galera Bom dia Paz e Senhor pra vocês aí Uma sexta-feira abençoada Bom início aí De fim de semana Deus abençoe cada um Viu Moderação Vamos lá Ontem eu tava Terce e quinta Eu tenho um ano de colocar Os EAD Em dia As aulas Aí Finalizei cedo Tive umas cadeiras Da faculdade lá E fui Fui dar uma olhadazinha Como é que tá o Youtuber O Youtuber Aí O cara já tinha mandado Um link pra mim Não tava conseguindo abrir No celular E já era mais ou menos Uma hora da manhã Não Doze e meia Meia noite e meia Tava cansado Mas eu fui dar uma olhada O mais engraçado Ai meu Deus O mais engraçado disso tudo É os comentários É muito engraçado Tem alguns comentários Que a galera Tem dor de mim Mas tem os comentários Que é massa É assim Quando você joga Alguma coisa Em redes Você não tem que Mostrar A trilha Do que você quer escutar Não Você Você não Não tem um discernimento De dizer o que é Que você quer escutar Você tem que aceitar tudo Críticas É Chibata Murno hoje Voadora E beijinho na boca Tem que aceitar tudo O que foi que Que aconteceu Ai o cara Tinha mandado esse vídeo Eu fui dar uma olhada Nesse vídeo Cara É engraçado Que um pobre coitado Igual a mim Fez um comentário Em cima de outros comentários Já esqueceram O foco principal E daram pra mim E caras Da mídia Ainda pegando Carona nessa onda Enquanto eu Que tava Querendo mídia Vou falar Algumas verdades E eu não falei A metade do palito ainda A partir de segunda-feira Eu tô fazendo Já preparando Já alguns vídeos Que eu vou fazer Durante a semana Todinha Porque não adianta Só tu criticar Tu tem que mostrar As provas Realmente Que tá acontecendo Ai fui dar uma olhada Tal, tal Esse vídeo Cara Aí tinha um Um cantor Lá de São Paulo Que não canta Né Aí o cantor Lá do Cantor Disse assim Cantor Que não canta Pra você Falar mal Dele Você tem que ser Melhor do que ele Então Vamos encerrar Então cala tua boca Também Eu não vou nem Discutir com esse cantor Não Nem Tive que assistir Alguns vídeos lá Tchau Aí velho Teve outro Cara Esse cara Tá estourado Na mídia Graças a Deus Eu quero que você Estoure bem muito mesmo E você Realize todos os seus sonhos Vocês merecem mesmo Mas Eu tô falando Esse vídeo comentário Que a galera Porra Quando você joga um vídeo Joga um vídeo Em redes sociais Como eu falei Nos primeiros vídeos Que eu joguei Depende da interpretação Cara Se tu aceitar Do jeito que eu tô passando Beleza Se tu interpretar De outro jeito Pra bem meu tempo Aí esse cara Colocou ontem assim Enquanto isso O tecladinho Tá empregando muita gente Aí bateram o print Porque eu não sigo a galera Bicho O meu esquema é outro Eu não sigo Enquanto isso O tecladinho Tá empregando muita gente Aí eu Olhei assim Pensei Pensei Aí isso Porra Cara Tem razão O tecladinho Tá empregando muita gente Mesmo Mas lá no Japão Lá na montadora Que aqui no Brasil Mesmo não Segue o baile É Bicho É isso aí Eu não vou me calar Certo Não vou me calar Quanto mais bater Quanto mais Quero se aparecer Mais eu vou Vim com os argumentos Não tem Não tem Não tem Ontem eu tava dando Olhada No canal do Darleson Rodrigues Que eu tinha dado Entrevista em 2017 Aí eu disse Bicho Um dos maiores motivos Pra eu ter parado Mesmo geral De tocar Os cachês defasados E os desrespeitos É a falta de respeito Que a classe tava depravada Em 2017 Em 2017 Eu já tinha saído Já do meio Já saí em 2012 E em 2017 Eu tinha alertado Isso Em Em redes sociais Eu vou pegar um trecho Eu vou colocar amanhã Se consigo pegar Eu não Começando a mexer agora Esse negócio De edições Eu vou pegar esse trecho E vou colocar Só pra vocês verem O que tá acontecendo hoje Nesse segmento O que eu falei em 2017 Piorou O que eu tinha Alertado em 2012 Falei em 2017 E agora em 2021 Abriu O leque A cachoeira cair E levar todo mundo Então é o seguinte Os caras que tão Lá na No topo Quando vocês for falar Alguma coisa Não esqueça Que eu já fui lá No topo também Eu sei qual é a zona De conforto De vocês Tudinho Eu sei como é Lá em cima Eu sei o que é Que vocês pensam Eu sei como Vocês dialogam Com os Com os outros Eu sei qual a forma De tratamento Que vocês tem Com os outros Eu sei como é Aquele setor de camarim Sei onde é os bastidores Sei como é Que é as produções Sei onde é tudo Contrato Sei de tudo Como é que é Essa parada Parcerias com outros Cantores Sei de tudo Não esqueça Quando eu estiver aqui Falando Quem tá falando Sabe tudo Que rola aí Nos bastidores Então assim Quando for falar Bicho Se alerta Com o que tu vai falar Também né Porque O costume é Só apontar o dedo Pro lado de cá Pro lado daí não E a galera Que segue vocês Cara com certeza Vão Ser do lado De vocês Pobre coitado Igual a mim Não vai Mas nem por causa disso Nem por causa disso Cara eu vou me calar Beleza Não vou me calar Nem a pau Onde eu tava Assistindo Mito Porra assistindo Eu tava Passando aqui os Os feeds né Os feeds do Instagram Aí apareceu O canal do Kleber Show Ao vivo Bicho A banda Com swing Da porra Quando eu fui ver Batera Guitarra Baixo Teclado Tecladinho né Que vocês Tão batendo em cima Que eu tô falando Tecladinho Tecladinho Sanfona E não era Migué Não Era a galera Tocando Aí Fui assistir Alguns DVDs Da galera Que tão No novo Hit Na tendência Do momento Bicho Só H Bota a galera Em cima do copo Só pra tá dublando Meu irmão Meu irmão Cri vergonha na cara Solta os VS Mas deixa o somzão Rolar real É sentimento Eu tenho certeza Certeza Que o som vai sair melhor Certeza Na empolgação Tá beleza Só uma dica Pobre coitado Guaminho Só uma dica mesmo Só uma dica Que vocês Mais uma vez Cantou lá Que não canta Que não é tu Se mete não Que tu disse Que pra falar dele Tem que ser melhor Que ele Então Ó Passa aí O durex Na tua boca E o outro lá Que disse que Enquanto isso O tecladinho Tá empregando Muita gente Tá Lá no Japão Valeu Pois é rapaziada Como vocês viram aí Mcfly falando várias coisas Pelo visto aí Esse caso está difícil Muito difícil mesmo De acabar É por isso que é muito bom Você ser inscrito aqui no canal E ativar o sininho de notificações Porque você não vai perder nada E assim que sair mais alguma coisa Eu vou estar atualizando aqui Pra vocês Mcfly já deixou bem claro Que agora Nessa segunda-feira Que vai entrar Ele vai fazer um vídeo Expondo várias situações Com certeza Deve ser algumas coisas Relacionadas à banda Virgem do Forró Quando ele estava lá na banda Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que você achou desse vídeo Se você gostou É só deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificação Para você não perder nada Muito obrigado E eu te espero No próximo Tamo junto Tchau Tchau Obrigado.